Olá meus amigos, tudo bem? Hoje nós vamos meditar num texto maravilhoso que está em Hebreus 11, verso 6, que diz assim De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam Que maravilha, não é? Você percebeu que a fé é fundamental? A fé é primordial, sem ela você não pode andar com Deus Sem ela você não pode ir para o céu, sem ela você não pode ser salvo, sem ela não há perdão, não há reconciliação, não há paz, não há felicidade E o texto é claro que sem a fé é impossível andar com Deus, agradar a Deus Aí você pergunta, mas o que é fé? Aqui em Hebreus 11, verso 1, diz assim Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem Isso é fé, é você crer naquilo que você não vê, naquilo que você nem sempre tem a prova material Ou seja, crer em Deus é fé, tá certo? Agora veja, como é que eu posso, então, aumentar a minha fé? Se todo mundo tem fé Bom, todo mundo tem fé, mas não é aquela fé robusta, aquela fé em Deus da maneira correta Na verdade a fé é um dom de Deus Agora você pode aumentar essa fé, fortalecer a fé, você pode ter uma fé mais centralizada Naquilo que a Bíblia ensina de acordo com a palavra de Deus Sabe como? Estudando a Bíblia A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus Esse ouvir é dar ouvidos, é ler, estudar, meditar, prestar atenção É pegar a porção da Bíblia e aí mastigar o texto bíblico, analisar em oração profunda Isso aumenta a fé, isso fortalece a fé, isso ajusta a sua fé E aí sim, você vai estar de acordo com Hebreus 11, verso 6 Que fala que sem a fé é impossível agradar a Deus Então quer dizer que com ela é possível agradar a Deus E é possível andar com Deus Pela fé, como foi com Abraão, com Enoque, com Moisés, com Elias, com João Batista E com tantos outros homens e mulheres de Deus E aí, como está a sua fé? Como está o seu relacionamento com Deus? Como está a sua vida espiritual? Já leu a Bíblia hoje? Já orou hoje? Já pediu para Deus aumentar e fortalecer a sua fé? Faça isso hoje e Deus vai te abençoar grandemente E você vai ser um homem, uma mulher, gigantes na fé Porque Jesus disse, se você tiver fé como um grão de mostarda Que é o menor grão do mundo, a melhor semente do mundo Se você tiver fé como um grão de mostarda Você pode falar para essa montanha Saia daqui e passa para lá E ela passará E nada vos será impossível Que Deus te abençoe Amém